Espero que lá eu possa colocar meu futebol que eu coloquei aqui no Fortaleza, que eu possa me dar bem lá fora. E tô muito feliz, tô muito feliz também, agradeço muito a Fortaleza, que sempre acreditou no meu trabalho, sempre eu com humildade, sempre buscando, hoje consegui dar a volta por cima. E espero ser muito feliz aí nessa transação que eu li. Ele me chamou, mas eu falei que queria jogar, entrei dentro de campo pra fazer o melhor. E infelizmente não conseguimos o resultado que a gente esperava, mas na segunda rodada tem muita coisa pela frente aí. E espero aí que de longe eu possa estar torcendo com meus companheiros pra conseguir esse tricampeão. Minha cabeça não tava voltada pra ir agora, né, pro exterior, mas como foi um negócio bom pra todos, pra mim, pro Fortaleza, acho que eu tenho que encarar isso aí sempre com tranquilidade e espero que eu possa ir lá e possa mostrar meu trabalho. Ia cruzar com o Vanderlei, né, eu acho que a bola pegou errado, mas deu certo. Acredito que se eu quiser 30, você não ajeita aí pra mim tá com isso aí. Substituindo não, acho que o Oswaldo é um cara diferenciado, né, a gente vê aí pelo seu futebol. A gente tá trabalhando pra fazer uma história dentro do Fortaleza, assim como ele fez. A equipe tentou desde o início do jogo, infelizmente não conseguiu sair com a vitória. A gente tem que saber que vamos ter muito trabalho e o campeonato é difícil. A gente tem que saber que vamos ter muito tempo.